Eu sou a pessoa finoconha aqui no YouTube, beleza? Espero que deixem o like, se inscrevam e compartilhem com algumas pessoas, beleza? Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 para aqui tá? Obrigado quem não tem ninguém vendo o vídeo, obrigado quem tá no vídeo e amanhã eu faço mais, beleza? Então o seu lado trava demais.